Olá a todos, bem-vindos ao Espaço Kick-Off mais uma vez. Hoje para abordar um pontapé de penalti muito atípico, bem curioso, num jogo do Real Madrid em que Sérgio Ramos toca a bola para a frente para o remate de Benzema que veio de trás. Vamos falar sobre isso, sobre o que diz a lei sobre este caso e outros casos relativos aos pontapés de penalti. Já a seguir, até lá, subscrevam o canal e fiquem a par de todas as novidades e vídeos. Até já! Ora bem, para quem não viu o pontapé de penalti, não posso mostrar o vídeo por questões relacionadas com direitos de imagem, como compreenderão, mas vou mostrar já a seguir o instantâneo, ou seja, o momento da imagem parada em que o Sérgio Ramos toca a bola para a frente. Ora, passem os olhos. . Vamos então primeiro falar deste caso concreto. O que aconteceu, como eu já vos disse, foi o seguinte. O Sérgio Ramos tentou o tal penalti inovador de dar um toque ligeiro para a frente para que um colega que viesse de trás pudesse marcar o golo. Já o vimos várias vezes noutros casos com sucesso e, nalguns casos, sem sucesso. E este não teve sucesso porquê? Porque, como viram pela imagem, parada no momento exato da execução, o Benzema estava individualmente dentro da área. Aliás, não apenas ele, mas também outros jogadores até das duas equipas. Neste caso concreto é importante que percebam o seguinte. A Lei 14, que é a lei que regula os pontapés de penalti, obriga a que o VAR intervenha sempre que alguém comete uma infração, da qual tira um benefício direto. Neste caso concreto, o Benzema aproximou-se a menos de 9,15 metros da bola e marcou o golo. Portanto, ele teve um benefício direto disso. O VAR tem que intervir. Outro exemplo em que o VAR está obrigado a intervir nos pontapés de penalti. Quando, por exemplo, o guarda-redes adiantou os dois pés à frente da linha antes do pontapé ser executado. Aconteceu este campeonato, num jogo do Belenso Chate com o Sporting, com o guarda-redes com a FI. Ele adiantou-se e defendeu a bola. Ou seja, ele estava numa posição ilegal e tirou vantagem disso. O VAR foi obrigado a intervir. Não é preciosismo. É obrigação quando a infração for evidente, ainda que pouco evidente. Mas que se for clara, tem que intervir. Um terceiro exemplo. Um colega do guarda-redes, um defesa, entra na área antes do pontapé ser executado. A bola vai ao poste e depois é esse colega, esse jogador, que vai aliviar a bola e afastar o perigo. Isto quer dizer que o jogador defensor que entrou antes do tempo tirou um benefício direto dessa situação porque foi ele que afastou o perigo. Também aqui, o VAR tem que intervir. E só intervém nestes casos. Em quaisquer outro tipo de infrações que existam nos pontapés de penalti que não sejam relacionados com estes casos ou com o executante e com o guarda-redes, o VAR não pode intervir. Um exemplo prático disto tem a ver com a entrada das duas equipas, como aconteceu ontem. Se os jogadores das duas equipas, o colega de quem executa, colegas de quem executa e os colegas do guarda-redes entrarem na área antes do pontapé ser executado, como é óbvio, a teoria da lei diz que o árbitro deve mandar repetir o pontapé independentemente de qual quer que seja o resultado, se for golo ou se não for golo. A menos que seja cometer uma infração mais grave por um dos jogadores. Ou seja, por regra, com algumas exceções, o pontapé é repetido. Mas isto, na prática, acontece quase sempre. Porquê? Porque o pontapé penal tem um momento impulsivo, um momento reflexo, um momento em que os jogadores estão sob grande pressão, uns para a recarga e uns para afastar o perigo. Portanto, é um momento de golo iminente, o que quer dizer que é muito difícil controlar aquele ímpeto, dar aquele passo a menos 9,15 metros ou para dentro da área. Os árbitros tendem a facilitar, digamos assim, a não ser tão escrupuloso no cumprimento literal desta regra, a menos, lá está, que quem entrou na área tenha depois benefício direto da sua ação ilegal. Se não o for, e se não houver uma entrada ostensiva, como é óbvio, muito evidente aos olhos de todos, o árbitro geralmente não intervém. Porquê? Porque aquelas infrações das equipas são inócuas. Não tiveram resultados práticos. Ora, repito, no caso concreto de ontem, o Benzema, entre outros jogadores, teve benefício direto da sua infração, porque é ele que faz o golo. Quando isto acontece, o pontapé de penalti tem que ser repetido. Ou seja, se um jogador colega do atacante entra indevidamente e depois tem vantagem direta sobre isso, ou marcando o golo ou fazendo a recarga, se for golo, o pontapé tem que ser repetido, como foi e bem ontem. Ontem foi excelente a intervenção do árbitro. Por outro lado, se o pontapé for falhado, o jogador é punido com pontapé livre e indireto. A sua equipa é punida com pontapé livre e indireto. Ou seja, se falhar o pontapé já não tem direto à repetição, tem direto a ver transformado esse castigo máximo a seu favor num pontapé livre e indireto, no local da infração, contra a sua equipa. Há muito mais situações importantes para falar sobre os pontapés de penalti. No entanto, fiquem com estas e não se esqueçam de estar por perto. Até lá.